Olha só turma, a televisão que a gente tem aqui hoje para mexer, é uma Quasar, um modelo bem interessante, bem difícil de ter, bem raro podemos dizer aqui no Brasil uma marca dessa de televisão. Esse aqui vai ser o vídeo parte 1, a parte 2 eu não sei quando que eu vou fazer exatamente, até mesmo porque essa televisão tem alguns probleminhas bem chatos de resolver, talvez tenha que trocar um CI meio difícil, então eu não sei quando que vai ser a parte 2, mas eu já queria deixar com a parte 1 porque é um vídeo bem interessante e uma televisão que vale a pena. Fiquem aí com o vídeo dessa televisão então, espero que gostem. Fiquem aí na internet, só tem algumas coisas a respeito de americana dessa televisão aqui, ela tem realmente alguns modelos, é mais ou menos da década de 70, no caso esse modelo que eu tenho aqui é colorido, é bastante interessante, ela tem um controle aqui, talvez seja de, eu não sei bem, para dizer a verdade eu não sei bem como é que funcionam esses controles aqui dela, é bem diferente, aqui acho que a, definição da, definição da imagem né, os botões eles estão meio travados, bem travadinhos, quero fazer esse vídeo aqui para a gente fazer o antes e o depois né, o comparativo também, tá, acho que tá travado, esse aqui tá travado, esse aqui ainda até mexe, esse aqui também tá travado, é um modelo muito legal, mas vamos ter que mexer bastante nela, ele é tipo aquele botão de puxar né, o Sany usa muito disso aqui, controle de frequência, o HF dele é bastante curioso, é, não é aquele que vai rodando a sintonia né, que vai, não é sintonia contínua, esses, cada canalzinho desse aqui, 70 canal aproximadamente né, cada um deles tem uma, um posicionamento, pena que não dá para a gente testar isso aqui, porque não tem mais o sinal né, que é uma sintonia fina, é bem interessante, com azar, eles, os amplificadores deles eram bem diferentes né, as televisões não deixam de ser assim também, tinha alguns recursos diferentes, bem bacana, muito legal essa televisão aqui ó, bom, no aspecto geral, ela tá um pouco baleada assim, mas nada muito grave, deixa eu mostrar aqui direito, tá vendo né, mas ela, ela tem alguns, algumas riscas né, mas nada, não tem quebrado, rachado, lascado, nada né, é um, isso aqui é um, plástico né, madeira, é uma pintura né, uma simulação de madeira, as laterais, a antena, não sei se, como que era a antena, se ela tinha uma antena originalmente, acredito que sim né, aqui, ela tá só um pouco suja, vamos dar uma olhada aqui na, eu tenho umas inscrições aqui ó, e também não sei o que que, eu acho que talvez isso aqui seja alguma inscrição pro técnico interior da televisão, ó, algum ajuste de grade de, das cores, dos canhões, é isso mesmo, o, aqui tá faltando só um parafuso, não tá quebrado, é só parafuso, tem alguma adaptação aqui ó, made in Japan, né, acredito que seja, compatível com o sistema Pau-Eme né, pelo jeito a televisão foi bem usada, controle de ganho, bem interessante essa televisão aqui, o, o, vertical, o brilho da televisão fica aqui atrás né, que não é uma coisa muito comum, é bem interessante essa televisão aqui, é muito curiosa, é um modelinho bem diferente né, o que me preocupa um pouco aqui, já falando a parte elétrica né, é que ela já foi aberta, e, pelo jeito ela foi fechada meio que, as pressas né, vamos dizer assim, meio que, de qualquer jeito, tá vendo, não pude ligar ela, porque o plug tá aqui pra dentro ó, quando fecharam aqui, fecharam com o plug dentro, faltando aqui o parafuso, também indica que já foi aberta né, mas eu tô muito curioso pra saber como é que ela tá ver por dentro, aparentemente, ela tá completa, eu espero que esteja mesmo né, ela tem aqui por baixo, dá pra ver, acho que não vai dar pra ver aqui, mas ela tem a, ela tem a placa, pelo menos a placa principal tá aqui né, é pesada essa TV viu, mais pesada do que normal, e, mas aparentemente, não tá faltando nada não, vamos abrir a televisão, pra ver como é que ela tá por dentro, aí a televisão aberta né, ela tem o tubo, usa um tubo da Quasar, interessante, muito interessante isso aqui cara, isso aqui, é uma televisão muito legal, muito interessante viu, eu não sei nem quantas televisões, foram feitas pela Quasar, os modelos, mas aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que é muito difícil de achar, eu pelo menos nunca tinha visto, nunca tinha reparado né, muito bacana, tem aqui a, uma proteção né, pra, o cara que vai mexer aqui no, acabar encostando onde não deve, muito interessante, aparentemente, eu não achei assim, olhando, por cima, apesar dela tá bastante suja ainda né, nada muito, nenhuma aberração, mas ela tá bem suja, eu não reparei a falta de nada, tem uns, eu vi uns, aqui ó, o conector desconectado né, não sei de onde que é esse conector ainda, isso aqui, parece ser o, 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 bapho do áudio, aparentemente, posso ter certeza não, é só uma impressão inicial né, é, eu não sei se eu ligo essa TV, não preciso ver se ela tá, que fio é esse que tá solto aí, ela usa bastante componente discreto, um plugzinho, não sei se é original, isso aqui acho que não, não é original não, o botão de liga e desliga, hum, você acha que aquele botão ali, pode ser que tá com defeito hein, fizeram uma adaptação aqui ó, bom, eu tenho um botãozinho desse aí, numa sucata, se precisar trocar, dá pra trocar, mas que, que isso mano, tá mexido assim, umas coisas meio estranhas, isso aqui parece ser a defletora, tem uma adaptação maluca aqui, parece que andaram invertendo os fiozinhos né, é que nem aquele meu vídeo que eu fiz aí, da Destroço TV, mas não sei o que que é isso aqui não cara, nossa, que coisa maluca, parece vindo a defletora, esse botão liga e desliga da defletora, mas o que que isso significa né, eu vou ter que analisar direitinho isso aqui, mas a princípio não falta componentes, não falta, tem aqui o, a nossa, transformador horizontal aqui né, flyback, capacitor aqui ó, provavelmente, não sei de onde que é não, não vou, chutar pra chutar errado agora nesse momento, que provavelmente sair do horizontal, interessante, tem alguns CIs aqui ó, vou usar um Cizinho aqui ó, provavelmente, faz algum circuito decodificador de cor, tem um cristalzinho aqui, ela só é um sistema, deve ser o pau M, deve ser pau M esse aqui ó, tem um outro cabo desconectado aqui ó, esse aqui, esse aqui é o, desmagnetizadora, tá vendo, desmagnetizadora, aparentemente, deve ser isso, é, só uma impressão inicial né, bacana, ela, a placa dela lembra um pouco da, aquela panassônica azul clara, que tem aqui, tá escrito em verdinho né, a placa ela tá solta aqui dentro já, isso aqui é o, provavelmente, o delay de, de croma, o importante é que, a princípio, ela não tá, faltando nada né, ela tem até coisa a mais, que nesse botão, questão aqui é o seguinte, vou ter que identificar, que fios são esses aqui, que tão soltos, tem aquele fiozinho solto, que foi feito aqui, porque que essa defletora aqui, aparentemente, isso aqui liga e desliga a defletora, vertical, coisa maluca né, vou dar uma analisada melhor, o que que tá acontecendo aqui, tem fio solto aqui né, e, antes de ligar essa tv, na tomada aqui, pra ver como que ela tá, o estado dela né, deixa eu prosseguir aqui, com as análises, fiz uma verificação básica, de curta na fonte, e no horizontal, não tão com problemas, acabei não verificando vertical, mas é, eu vou fazer, eu vou querer ligar a televisão agora né, vou fazer uma verificação básica, pra ver se a gente pode continuar aqui, o serviço, eu tirei esse botão aqui, realmente tava na defletora, acho que ele, pelo que parece, ele servia pra inverter e desinverter a imagem né, deixar ela de ponta cabeça, e normal, aqueles dois, fios que estavam soltos, eram do alto-falante, da bobina desmagnetizadora mesmo, eles não são essenciais, aqui eu, já, eu coloquei ela na tomada aqui, eu vou, pôr ela pra funcionar aqui, que eu quero ver se esse tubo tá legal, esse aqui é um tubo, bem antigo, ele não aparente estar queimado, eu vou deixar a luz aqui, ele não aparente estar queimado, eu vou verificar aqui que vai, você vai ligar, eu vou fazer diferente, vou desligar a luz, vou deixar a TV ligada, eu vou desligar, ligar a tomada, vamos lá, liguei, bom, tá oscilando, aparentemente, ele tá com o screen alto, deixa eu desligar ela um pouquinho, bom, o tubo tá operando, né, ela parece que tá com o screen alto, o screen deve ser esse cara aqui, abaixar o screen, é esse que é o screen mesmo, deixa eu dar uma conferida, o screen é esse potenciômetro aqui, na verdade, grade G2, né, grade 2, aqui, o que eu posso perceber, que atuando ele está, ele atua, o screen atua, o que eu tô achando aqui, que seja alguma coisa, um amplificador de vídeo, alguma coisa assim, ainda tem que fazer uns testes, né, ainda estou na área aqui das posições, o vertical aqui também parece que tá fora de frequência, mas como não tem, não tem recepção, aqui eu já tô fazendo uma transmissão, tá no canal 8, não tô sintonizando nada, acho que aqui seria válido a gente colocar o, de repente até o áudio, pra gente se basear, pra ver se ele tá sintonizando, até em que ponto ele sintoniza, né, então, eu vou fazer isso aí, vou dar uma, bom, já que eu vi que o tubo tá funcionando, eu vou limpar, fazer uma limpeza aqui na placa, básica, né, pra gente achar os componentes, e verificar se ele tá sintonizando ou não, vamos ver como que ele tá de sintonia, bom, só dando uma atualizada, tá aqui, ó, tô transmitindo com áudio, o áudio já está conectado, ele não, não tem nada no áudio, nem, nem barulho de chuvisco, né, se não é muito bom, aqui, o que eu vou ter que fazer aqui, eu queria fazer ela funcionar, antes de fazer os, os ajustes finais aqui, eu gostaria de antes de impor aí um empenho, colocar um empenho aí na troca de capacitor, até mesmo na limpeza, viu, eu queria fazer ela funcionar primeiro, de repente tá estragado, um desse CI aí, e aí a gente perde muito tempo, então eu vou dar uma olhada aqui, vou tentar achar aqui, o esquema dessa TV aqui eu acho meio difícil, vou tentar procurar, mas acho meio difícil, é, eu vou, dar uma olhada aqui onde tá, circuito de frequência intermediária, provavelmente tá por aqui, preso, e, vou dar uma verificada aqui nas conexões, tudo direitinho, ver se não tem um capacitor aí, visivelmente estragado, né, e procurar esse defeito aí, vou, atacar aqui a parte de, amplificação de vídeo aí, frequência, dar uma olhada aqui nesse sintonizador, aqui a gente tem umas ondas meio, baixas, né, de, tensão baixa, fica um pouco difícil de medir aqui, com o meu soloscópio, como é que eu posso tentar medir aqui, alguma tensão de alimentação, alguma coisinha do tipo, né, eu vou ver se eu acho esqueminha, aí vou dar uma analisada na placa, é ruim que essa placa também não dá pra sair muito mais do que isso aqui, ó, isso é um problema, porque pra eu tirar a placa mais pra cá, eu tenho que desconectar a alta tensão, e aí eu não consigo, como que eu vou medir aqui com a alta tensão desconectada, né, até poderia fazer isso aí, mas é meio que não queria evitar aí, vamos ver, né, provavelmente tem algum problema aí na frequência intermediária, talvez no amplificador, eu quero dar uma olhada aqui nesse amplificador aqui, ver se eu acho onde que ele tá, se é esse cara aqui, o que que ele é? Queimado ele não tá, esse aqui pode ser que seja um... um detetor de áudio, alguma coisa assim, ó, podemos ter um problema nele, ou alguma trilha interrompida, agora vai ser caçar aqui, caçar esses violinhos aí, o que que eles vão fazer agora aqui na televisão? Eu não achei o esquema, temos um problema num circuito difícil de consertar, né, que é a sintonia, então estamos ferrados aqui um pouco, né, vamos ter que aí usar um pouco, umas técnicas quase ninjas, vamos dizer assim, pra fazer um reparo nisso aqui, eu dei uma espiada aqui no circuito, eu tô com medo que seja esse CI aqui, ó, CI301, apesar de que ele é só amplificador de vídeo, separador de sincronismo, aparentemente ele separa o sincronismo, ele tem sinal de sincronismo, mas ele não tem sinal de vídeo, eu tô suspeitando um pouquinho dele, mas a questão é que pelo sintoma da televisão não faz muito sentido ser ele, porque é o seguinte, né, eu não tenho o esquema da STV, então não posso afirmar que ela seja, ela siga, né, um padrão normal das televisões, ainda mais sendo bem antiguinha, né, as probabilidades de que o circuito seja um pouco mais exótico, ele aumenta um pouco, é meio raro isso, né, então eu vou considerar que ela siga um padrão aí, né, das televisões, isso aqui é uma adaptação, parece que é para o M, para o M, tem aqui uma base aqui na tampa aqui da TV, a gente tem uma pequena base de como que funciona a TV, pelo menos isso a gente tem, né, tá vendo, ela vem do sintonizador, ela vem aqui para o primeiro amplificador, ela passa para o segundo amplificador, para o terceiro amplificador, teoricamente depois dos amplificadores, eles separam o áudio para um lado e para o outro lado. Isso aí, eu vou tentar atacar, vou tentar verificar a escala, esses dois aqui, ó, porque eu não consigo medir o sinal aqui, se eu estou chegando o sinal aqui, porque esses sinais aqui são muito fracos, geralmente meio milivolt e um milivolt, nesse cara aqui, eu já não sei quanto que deveria ser, mas com certeza não é muito alto, e o meu osciloscópio não consegue medir esse tipo de, esse nível de tensão, né, é muito pequenininho, o meu osciloscópio aí começa a medir razoável a partir de 50 milivolt. Então, aí já se torna um probleminha, né. Eu não consegui medir sinal aqui, não consegui medir sinal aqui, talvez aqui, mas vamos ver, eu quero ver se esse aqui está em curto, se está aberto, se está em curto ou aberto. E é isso daí, eu vou fazer essa verificação. Uma coisa que também eu percebi, que essa televisão já tentou, já tentaram reparar. E dá pra ver que o cara seguiu aqui o caminho, mais ou menos o que eu fiz no começo. Quer dizer, o cara aqui, ele tinha até que, estava meio que por dentro aí da situação, né. Dá pra ver, ficou um caminho aqui, um caminhozinho, caminho de rato, vamos dizer assim, né, no bom sentido. Mas dá pra ver, ele fez mais ou menos o que eu fiz no começo. Mediu aqui, como não tem imagem, eu comecei a medir aqui os transistores de pré-amplificação do RGB. Eu verifiquei na verdade que se tinha a tensão de 180, tem. Ele tem um resistor de 15K entre o 180 e o transistor, o que está dando uma queda aí, boa até. Eu chego no transistor aqui, uns 70 volts. Mas enfim, isso também não é muito, não desabona, né, o circuito inicialmente. Aí, o normal é a gente medir aqui os pré-amplificadores de RGB. Nenhum deles está em curto, eu medir com osciloscópios aqui, também não tem sinal nenhum. Tem uma tensão contínua, na verdade, né. Aí se você vai seguindo aqui o caminho, ele vem, ele vem, ele vem por aqui, e não dá pra ter muita noção. Tá aqui, porque tem essa placa, tem que tirar essa placa aqui, né, mas vamos, como dá trabalho pra tirar isso aqui, vamos continuar medindo o circuito, de repente o problema é pra frente, né. Aí a gente chega nesse CI aqui, que é aquele tal do processador de vídeo. O processador de vídeo, a gente consegue reparar que tem sinal aqui, né, de sincronismo. Agora eu não sei como que, se ele gera esse sinal de sincronismo apenas com o sinal de transmissão, que ele tá sendo, de recepção, ou se ele, ele vem buscar aqui no vertical, alguma coisa assim, né, não dá pra ter certeza, porque não tem o esquema. Aí medindo aqui a... daqui, né, ele faz a ligação aqui, daqui pra cá, esse CI aqui é ligado. Se a gente mede aqui no seisinho, que é esse pino aqui, ó, esse... um antes do último aqui, não tem sinal nenhum aqui, tem uma tensão contínua de aproximadamente 11 volts. Se a gente continuar voltando o circuito, né, a gente vai chegar aqui nos amplificadores de... de... frequência intermediária. que é quando o circuito, a gente medindo aqui, não tem nenhum deles visivelmente com problema, né, só preciso verificar esse terceiro aqui. Então a situação é essa da televisão, é bem complicado, bem crítica. Esse seisinho aqui eu já procurei, é... na internet, pelo menos não tem. Talvez se eu procurar lá no Scar Fundosa da Santa Efigênia, eu consigo achar. Mas também não tem muita esperança nisso não, por a televisão ser bem antiga e ser um modelo que... aparentemente não é feito para o Brasil, né, porque não tem o Pau-M aqui, circuito do Pau-M. Isso dificulta um pouco as coisas. E... e eu achei no Ebay, só uma pessoa que vende, tem três pessoas que vende duas, não manda para o Brasil. E a que manda para o Brasil, o frete é, assim, três vezes mais caro que o CI. Então, o CI acho que é dez reais, até que baratinho. Não, é dez dólares. É dez dólares. Eu sei que, no final das contas, o CI tudo aqui sai quase 120 reais. O frete é, assim, três vezes maior do que o CI. Praticamente inviável. Mas, pelo menos, se a gente tivesse certeza que era o CI, não sei, de repente, dá até para encarar, né? Não tem... A gente faz um esforcinho aí, também 120 reais é caro, muito caro para um CI. Mas, não sei, né, de repente um modelo desse aí até peça sacrifício desses. Então, vou fazer a verificação desse CI... Desci, não, desse transistor que eu ainda não vi. Vou tirar essa tampinha, vou dar uma olhada nos detetores, ver se eu acho algum problema. Se eu não achar nenhum problema, aí eu não tenho que caçar piolho aí. Não tenho que caçar um piolinho aí. Vamos ver o que eu vou fazer aí, viu? Talvez eu vá procurar esse CI aqui. Talvez eu tire um pedacinho do circuito aqui, o esquema do circuito, não sei como vou fazer isso aí. É bem difícil. É uma pena, né, turma? Essa TV é tão bonitinha, mas vamos lá. Vamos ver o que eu vou dar para fazer aqui. Vamos continuar aqui que eu já perdi bastante tempo aí explicando aí o que eu estou fazendo aqui, né? Perdi não, né? Mas, só um tempo gasta aí. Uma coisa que eu esqueci de dizer, em referência ao controle automático de ganho, ele fica na etapa de amplificação da frequência intermediária. Consequentemente, se ele não estiver atuando, muito provavelmente a gente não vai ter sintonia. Se ele estiver muito baixo, muito alto, ele não tem sintonia. Mas ele, infelizmente, infelizmente, né, nesse caso, infelizmente, ele está operante. Está operante. É uma outra... Bom, aqui eu acabei já abrindo aqui, né? Tirei a... Perdão. A plaquinha daqui. O transistorzinho não está em curto. Eu chequei aqui os detetores, eles estão ok. Não está ruim, não. Está vendo? Ele tem um diodinho aqui. Aqui ele não tem o símbolo, mas ele tem um diodinho. Eu tive até que tirar as capinhas do... Eles ficam com uma... Esses... Detetores, eles ficam com uma capinha protetora, né? Protetora eletromagnética. Eu acabei tirando porque, como tem dois contatos aqui, ó, eu fiquei em dúvida o que que eram esses dois contatos. Teoricamente, devia ter só um... Só um diodo, né? E ainda mais eu medir. Um estava dando ok, um diodo. O outro estava dando curto. Aí eu medir esse aqui, um estava ok, o diodo, o outro estava dando uma resistência. Falei, que raios que é isso, né? Mas se a gente for ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar direitinho. Ó, um deles... Cadê? Deixa eu pegar alguma coisa aqui para mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó, ele tem... Esse aqui é o diodo. Está meio escuro, mas acho que dá para ver. Está vendo? Esse aqui é o diodinho. Deixa eu ver se eu pego melhor aqui. Vamos lá. Agora acho que ficou melhor, né? Está aqui, ó, o diodinho. E aqui tem uma bobina. Então, está ok. Esse aqui ele está medindo certo, esse aqui é uma bobina, vai dar curto mesmo. E aqui na... Embaixo desse fio aqui tem o detor de áudio. É uma bobina mesmo, e aqui do outro lado tem um resistor. É um resistorzinho. Então, também faz sentido ter a resistência aí, né? Então, faz sentido não ter curto e eu ter uma resistência. Eu achei meio estranho no primeiro momento sem olhar por dentro, né? Mas está certo. Então, tudo indica que estão saudáveis esses circuitos aqui. Estão saudáveis. Eles estão... Não estão funcionando. Agora eu vou dar uma... Vou ligar a TV aqui, vou preparar ela, vou ligar, vou medir um pouco aqui os transistores. Ele não está em curto, mas eu vou medir ele, né? E dar uma verificada também aqui no Cizinho aqui. O que eu tenho aqui no Cizinho? Que Cizinho é esse aqui também que eu não vi. Acho que deve ser algum amplificador, alguma coisa. A N221. E vamos ver aqui se dá para chegar alguma conclusão por aqui, né? Não sei se vai dar alguma coisa ou não. Vamos lá, mas vamos terminar essa medida aqui. Nada de estranho com a última pinóia, gente. Ó, transformador aqui, né? Esse aqui é o transformador de saída de áudio, causador de impedância. Aqui, ó, nós temos a alimentação do trafo, tá vendo? Esse A12 aqui. Nós temos 1.3V. Muito estranho, essa tensão costuma ser alta, a alimentação do trafo, né? Eu já vi, essa tensão, ela vem daqui, ó. Quer ver? Daqui. Esse D12 aqui. O 1.3 está aqui. Esse aqui, se a gente seguir a trilha, ele vem aqui, ó. Aqui. Nesse lado do R533. E esse outro lado aqui. Tá aí, 110V. Então, é... Eu já medi, inclusive, já até medi, tá? Esse R533 está aberto. Ele é um resistor de 220, meio watt, e ele está aberto. Como não tem um agora, imediatamente, meio que eu quero testar o som, para ver se ele vai sair algum som, eu vou colocar dois resistores de 100 em série aqui. Vai dar uns 200 ohms. Mas dá para a gente já fazer fazer uns testes aqui com esse áudio, ver o que está saindo no áudio, se a gente recepciona áudio. Se a gente recepciona áudio, já tira dúvida aqui da frequência intermediária. E... a gente parte para outros circuitos, né? Mas eu também já estava verificando aqui uma coisa meio estranhinha aqui, viu? Ó, aqui esse aqui é o primeiro amplificação de FI. Que é 101. O coletor dele, tem 5.16, certo? A base tem 5.6. Está mais alta a base do que o coletor. Isso não é normal, não. Eu já verifiquei aqui os resistores. Uma verificação básica, né? Infelizmente, eles aparentam estar normais. A tensão de base, ela vem daqui. Que vem daqui, né? Que vem nesse R122, que aqui é 12 volts. Aqui ele abaixa para 9. Daqui ele vai aqui para cima. Depois ele abaixa mais um pouco. E abaixa outra vez. Aí ele vem aqui para a base. É 5.6. só se a gente tiver um problema nessa tensão aqui. Aí o que nos remete a esse resistor estranho, né? Porque esse resistor estranho só que esse resistor aqui ele fica vamos dizer assim paralelo, né? Entre dois pinos aqui do CI-301. Então aí fica meio difícil, né? Para a gente desvendar se é o R122 só trocando mesmo. Mas eu vou dizer a verdade não acredito nessa hipótese, não. Mas enfim, vou mexer aqui no som e vamos ver o que vai dar, né? Aí, ó. Provisoriamente aqui, né? Só provisória, né? Não dá mesmo para a gente manter isso aí porque a gente não sabe se o circuito está carregado ou não. Mas, ó. Temos som no outro falante. Porém, não estamos recepcionando nada. Eu estou fazendo uma transmissão, né? Podia ter posto uma antena aqui. Mas não temos recepção nenhuma, né? Então, temos algum problema anterior aí. vamos ter que continuar caçando aí. Pelo menos já resolvemos essa dúvida, né? Vamos lá. Ó, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vou ligar a TV na tomada aqui, ó. Parece que sintoniza, né? Olha lá a tela. Sabe o que eu acho que está acontecendo? está sofrendo? Está sofrendo de falência dos múltiplos capacitores. Eu acho que são os capacitores que estão ruins. Dá uma olhada. Eu andei trocando algumas coisas aqui da fonte. Algumas coisas não, tudo da fonte. e aí eu partiu para a fonte de fly, né? Deixa eu desligar ela aqui. Partiu para a fonte de fly e eu vi que o som melhorou. O som da televisão melhorou. E aí eu comecei a trocar alguns capacitores aqui de filtro e a TV já melhorou mais ainda. É uma suspeita então que na verdade pode ser que seja influência aqui dos capacitores de eletrolíticos. Eu não estava suspeitando logo de cara desses capacitores aqui de filtro, né? Esse aqui é de filtro, aquele ali é de filtro, que ele já tem uma boa filtragem ali na na fonte, né? Eu medi naquele capacitor principal ali e ele estava com uma ele estava com um ripple mais ou menos de 10 volts. Eu achei que não fosse tão alto assim. Mas pode ser que tenha alguma outra filtragem, alguma outra fonte aqui nessa televisão que não estava bem filtrada. Então eu vou fazer estou pensando em fazer isso aqui. Trocar alguns capacitores trocar os capacitores geral aqui para ver como é que ela vai ficar. Pode ser que eu ainda tente sintonizar ela antes de quando liga ela volta, né? Então talvez eu tente sintonizar aqui o canal que eu estou transmitindo que eu estou fazendo uma transmissão aqui, né? É de recepcionar alguma coisa. Como ela fica pouco tempo ligada não dá tempo de ficar sintonizando só se vai ficar liga e desliga liga e desliga liga e desliga e ver o que eu vou fazer aqui agora, né? Talvez eu troque já esses capacitores aqui de uma vez. que eu estou achando que essa TV pode voltar assim a vida. Bom, pessoal, eu troquei aqui os capacitores, né? Mas a sintonia continua fugindo. porém porém, a sintonia fugir parece ainda ser um problema de capacitor, né? Talvez seja aqui na capacitor cerâmico da sintonia é o que seria mais provável agora, né? Pode até ser a bobininha de repente o seletor mas mais provável aqui que sejam os capacitores cerâmicos que é um circuito sintonizado isso aqui, né? Esses amplificadores se eles não estiverem bem sintonizados a gente não vai ter um desempenho aqui bom do circuito tem alguns capacitores que eles ficam paralelos com essas bobinas que eles são primordiais para a sintonia para a nossa sintonia aqui, né? O que eu vou fazer? acabar trocando porque não tem muito o que fazer tomei as cegas aqui, né? Não tem como a gente medir o que tem de sinal aqui só as tensões as tensões não nos ajudam muito agora então vou trocar os capacitores aqui um por um vamos ver se ele vai conseguir voltar aqui, né? Fazer o que, né? Vamos lá, vamos seguir esse próximo passo pessoal, no primeiro capacitor que eu já troquei, ó, tá ele aqui, ó, a televisão já tá sintonizando o áudio, eu não consigo ver se a TV tá, se a tela tá sintonizando, é, esse aqui é só um primeiro teste, né? E já teve sucesso, tá vendo? Ó, esse é o primeiro capacitor que fica em paralelo com a primeira bobina de 10 nano e já funcionou, tá vendo? Vou pegar onde que eu coloquei o capacitor original aqui, ó, nem parece que tá ruim, né? Mas é isso aí, agora eu vou ver se tá sintonizando a tela, só queria fazer esse primeiro primeiro registro aqui, não sei se a tela tá funcionando não, viu? Vamos ver, tem que ajustar aqui as frequências, horizontal, vertical, iluminação, screen, vamos ver, vamos dar uma olhada, vamos ajeitar aqui que tá muito ruim. desmontei a televisão, né? Em partes ainda, só pra gente ver como é que ela tá antes e depois, né? E também eu quero já deixar esse vídeo aqui pra eu mesmo poder consultar mais tarde se eu precisar, né? Mas o que eu quero fazer aqui, por exemplo, colocar uma pasta térmica aqui, ó, isso aqui tá muito velho, não sei nem se foi trocado aqui, não tenho certeza. aqui os capacitores, né? Ainda tem alguns pra trocar na parte da cor, inclusive eu não consegui testar pra ver se a cor tá funcionando aqui na televisão, mas isso aqui é... acredito que não seja tão problemático assim, né? Tem que limpar aqui os botões, ó, eles não estão travados, mas é sempre bom limpar isso aqui, né? Dá uma limpezinha, aqui, né? Muitas das partes eu já manuseei, então eu já até perdeu um pouco da sujeira. Isso aqui não sai, que até daria pra tirar, mas eu vou deixar aqui mesmo. É um material parece uma borracha, uma coisa assim. Tem aqui, tem um pouquinho, eu não consegui tirar ainda tudo. Ele gruda muito isso aqui, viu? Bem diferente dessas colas quentes de hoje em dia. As verticais, eu também vou refazer essa pasta térmica maluca aí, ó. Do B+, também, aqui, ó, regulador da fonte. Tem que soldar ainda o capacitorzinho aqui da fonte, o resistor do... o resistor do áudio, ele fica bem aqui, ó. R533. Aquele que vai pro áudio, né? Mas é... Isso aqui é mais... mais tranquilo um pouco, né? Tem aqui, tem bastante sujeira, tem os botões aqui, vou fazer uma limpeza geral. Depois que eu fizer tudo isso aqui, que eu remontar a televisão, vou ter que ver o vertical dela, se vai... como eu troquei os capacitores, né? Eu tenho que ver se eu vou conseguir chegar aí na frequência certa. Teve um capacitor aqui, não pular, de 3.3, que eu pus de 4.7, que eu não tinha de 3.3. Não consegui achar. Mas eu acho que vai dar certo sim. Vamos torcer aí, né? O tubo aqui, ó, tem bastante sujeira. Até parecem cinzas de cigarro, alguma coisinha assim. Mas também não tem... tá tão grave assim, não. Dá pra limpar isso aqui na boa. Eu vou tirar esse tubo daqui, tirar o... alto-falante, limpar isso aqui, lavar. Por embaixo da água mesmo, lavar. Tá bastante sujo, né? Nada muito preocupante, mas tá sujo. Tirando o tubo, dá pra gente acessar aqui a... acessar melhor aqui essas reemprâncias aqui, né? Fazer uma limpezinha bem bacana. pouquinho encardida. Só aqui que tem uns gastos que não vai ter que fazer mesmo. As televisões aqui usaram bastante, ó. Talvez até usaram como algum apoio aqui. Tem uns furos adaptadores aqui, não sei pra quê também. Mas enfim, vai ficar bem legal essa TV aqui. Vou começar, então, aqui pelo circuito, depois eu venho pra cá. e aí eu monto ela, vejo a cor, o que que tá acontecendo com a cor. E aí é só finalizar a televisão. Bem bacaninha essa TV. Vamos lá. É... Comemoração disse da hora, hein? A TV ainda não ficou muito boa, não. Depois de... uns dois minutinhos ligada, ela perde a sintonia. Não tá... Ela não segura a sintonia, não. Tem mais coisa ruim aí pela frente. A minha ideia é trocar todos os capacitores cerâmicos aqui da área de sintonia. E... Talvez os resistores, se não funcionar, a gente começa a ver, né? Vai ter que caçar e... Ficar caçando aí o que que tá acontecendo. Mas para isso, eu quero ter certeza que o problema não é aqui, ó. Sintonizador. Pra fazer isso aí, eu vou usar isso aqui, ó. Esse sintonizador aqui. uma Philco Ford. Sintonizador dela. Essa televisão branco e preto, se é colorida, dá pra fazer isso aqui? Dá porque... O... Vamos dizer assim, o pacote de frequências que mandam as emissoras, tanto colorida quanto branco e preta, são compatíveis, né? Então... Não tem nenhum problema você usar um branco e preto em um lugar colorido. Você pode ter alguma perda de definição, alguma coisa na cor. Porque esse aqui não tem um compromisso tão grande com a fidelidade do sinal do que com a colorida, né? A colorida, ela tem... Ela tem o sinal colorido em si, né? Então ele tem que ter um refinamento melhor. Um refinamento melhor. Mas, no geral, o método que eles funcionam é o mesmo, né? Osciladora, conversor, é o mesmo método. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho certeza que a televisão já está quente. Então ela vai sintonizar e vai perder o sinal rápido. Só que eu quero ver se ela, com esse sintonizador, ela vai sintonizar quando eu tiver que sintonizar e se ela vai perder o sinal, você vai manter o sinal. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos ligar aqui a TV. Tá sintonizando. Deixa eu ver isso. Aí, ó. Ela tá com esse sintonizador. Tá um pouco fora de frequência e tal, né? Eu acho que ela já acabou esfriando, viu? Olha lá, tá perdendo sintonia. Perdeu a sintonia. Perdeu a sintonia. Então, o que a gente pode, a princípio, né? Descartar um problema aqui no tambor. Deve ser um problema mesmo ali no circuito de sintonia. Então o que eu vou fazer agora? Vou ter que trocar... Vou trocar todos os capacitores mesmo, né? E vamos ver como é que a televisão vai se comportar. Tem jeito não. É a única saída dessa daí. Eu vou... Pegar quais são os capacitores e comprar esses capacitores aí. Vamos lá. Aí, pessoal, acabei... Não exatamente comendo uma bola aqui, mas... É... Eu bobeei um pouquinho aqui, né? Porque eu acabei trocando aqui os capacitores que nem eu tava... Pretendendo fazer, mas não resolveu muita coisa não. Porém, a gente tem ainda algum problema na televisão. Então... É... O que é que eu fiz aqui? Eu... Como eu tava suspeitando também... Um dos problemas que pode causar a não sintonia do canal de televisão é o controle de automático de ganho do primeiro transistor, né? Que fica aqui no primeiro transistor amplificador de frequência intermediária. Que é o sinal que vem depois do sintonizador. Aqui sai a frequência intermediária. Que vem sintonizada aqui, né? Do tambor. E ele alcança esse primeiro transistor aqui que vai fazer... Vai amplificar mais um pouquinho o sinal. Depois ele tem o outro estágio que amplifica mais um pouquinho. A STV tem três sinais. Tem três estágios. Primeiro que faz uma amplificação. Segundo e terceiro. O controle automático de ganho. Toda televisão, né? Transistorizada de válvulas tem essa etapa. Que ela regula um pouco o quanto que esse primeiro transistor às vezes também pode atuar no segundo transistor. Eu acho que nesse caso, não tenho certeza. Não tem o esquema da STV. Mas eu sei que no primeiro transistor o controle automático de ganho ele influencia diretamente na polarização desse cara. Então, quando você tem uma... Dependendo da corrente, né? Se tem uma corrente pequena aqui na base dele você tem uma pequena amplificação. E se você tem uma corrente um pouco maior vai ter uma amplificação maior. Esse controle de corrente é feito através de variação na tensão mesmo, né? na base dele. Quem faz isso aqui nessa TV é um CIzinho. É aquele CI AN331. Só que pra esse CI funcionar ele pega o sinal que vem do detector de vídeo da televisão. Essa televisão aqui é separada. Tem detector de vídeo e áudio separados. E... Esse sinal de vídeo entra no CI. O sinal de... Ele tem um sinal do Fly também que entra no CI. E... Quando a gente tem um... O pico de retorno do Flyback, né? Flyback ele... Ele funciona com pulsos, obviamente. Quando dá o retorno desse pulso o CIzinho conduz e ele pega o sinal de vídeo retifica esse sinal de vídeo e... Através de um... De um... De um circuito que tem interno dele ele decide de quanto de tensão ele vai mandar aqui pra fazer a amplificação melhor, né? Do... Sinal de... Sinal que vem aqui do sintonia aqui do tambor. Se a gente tiver uma... Uma emissora fraca ele tem que... Ele tem que mandar um sinal pra cá pra ele amplificar mais. Se a emissora tiver forte ele tem que às vezes até mesmo reduzir pra não dar problema na imagem da televisão, né? Se tiver um sinal muito amplificado a gente pode ter problemas tão ruins quanto um sinal menor, né? O sinal menor a gente vai ter neve alguma coisa assim falta de sintonia e o sinal maior pode... Pode sobrecarregar a imagem pode... O branco ele... Em televisão branco preto geralmente o branco ele fica mais forte, né? Ele... Como se tivesse um... A parte branca ele ficasse saturada. A televisão pode também ficar até negativa a imagem de repente. Pode perder sincronismo que a gente tem aqui, né? Mas enfim o que eu precisava fazer nessa TV deixa eu só focar aqui melhor é que eu queria conseguir deixar a televisão sintonizar a televisão ver como que ela tava sintonizando, né? Então eu precisei No caso aqui eu aproveito o próprio sinal que vem do CI que controla aqui o... o primeiro transistor esse CI ele tá conseguindo comportamento ele... ele liga a televisão ele liga a tensão baixa que é normal e aí ele vai subindo subindo, subindo essa tensão até que ele... o CI tá chegando quase nos 12 volts é uma tensão muito alta então por esse motivo eu tô achando tô desconfiando muito desse CI mas pode ser que seja alguma coisa externa, né? Eu quero fazer essa verificação é... então o que eu precisava fazer? é... colocar... dar um jeito de conseguir sintonizar manualmente esse transistor como esse CI ele tá sempre marcando 11 volts o que eu fiz? eu peguei eu coloquei aqui pra simplificar, né? coloquei mesmo um tempotezinho é... um lado ligado no... na tensão de polarização mesmo dele e... no terra outro lado e o meio desse cara aqui eu liguei aqui na... na polarização então a gente consegue ter uma polarização manual rodando esse daqui, né? aí eu consigo verificar qual que é a melhor sintonia que a gente tem na televisão precisa saber qual que é a melhor sintonia se eu conseguir uma sintonia boa aqui então nós temos um problema exclusivamente no controle de... de ganho se a gente não conseguir sintonizar aí pode ser um problema na... pode ser ainda um problema na sintonia do circuito às vezes talvez na amplificação dele ou na detecção do sinal o sinal não está sendo detetado muito bem ou algum componente associado, né? tem capacitores de acoplamento tem vários circuitinhos aí que eu não sei porque eu não tenho o esquema da televisão mas com certeza tem alguma coisa ligando os dois circuitos eu vou precisar descobrir e desvendar o que é que está acontecendo mas eu só vou poder fazer isso se eu souber se a televisão vai se sintonizar ou não, né? então eu fiz esse negócio aqui adaptação vamos ver se a gente consegue o que a gente consegue variando essa tensão aqui na base dele aqui eu vou deixar um pouco aqui a luz aqui porque a gente vai ver a tela mesmo a primeira coisa que a gente observa aqui é que o sinal o sinal do áudio ele está legal ele está recepcionando legal o sinal mas a imagem não está boa está vendo? é o melhor que dá para sintonizar isso daqui esse lado aqui não dá eu estou usando o videocassete de sinal de entrada infelizmente está balançando um pouco a imagem no vídeo deixa eu ver se consigo se aproximar melhor não dá para melhorar muito melhor que isso aqui não mas eu consigo ver que está fora de sincronismo claro isso dá para perceber e dá para perceber que temos uma imagem aqui antes eu quero mostrar como que o timpot está atuando na base do transistor para a gente ter uma ideia do que está acontecendo que fenômeno está acontecendo então eu vou medir a tensão na base desse primeiro transistor amplificador de frequência intermediária e vamos ver como é que ele está agora ele está com 0,41 certo eu vou mexer nele diminuiu caiu para 0 e a televisão parou de sintonizar se a gente subir deixa eu pegar aqui direitinho se a gente começar a subir aqui agora subiu demais com uma mão só é mais difícil está vendo a televisão vai sintonizando a gente vai subindo a polarização o que de fato faz ele amplificar mais ou menos é a corrente mas a tensão ela ela acaba interferindo também porque a tensão e a corrente estão atrelados com 1 volt ela já saiu de sintonia 1 volt se a gente continuar não sintoniza mais até que chega uma hora que ela vai entrar em corte então o nosso circuitinho aqui ele está tatuando e o melhor que deu para sintonizar aqui foi isso aqui é isso aqui deixa eu voltar um pouco aqui o videocassete porque ele essa gravação aqui está meio antiga está meio picotada só rapidinho aqui só para a gente ver que o som está funcionando eu vou zerar aqui está em 0 volt a gente vai subindo um pouquinho é bem sensível esse circuito você mexe só um pouquinho na tensão a corrente já varia bastante e a sintonia também por isso que eu não pode nunca estar em 12 volts a tensão aqui o 6 está louco aí acho que já está difícil essa gravação aqui deixa eu ajustar aqui direitinho bom voltando aqui está em 0 volt então a gente vai subindo ele tensão essa tensão você varia no pouco ela já bem pouquinha coisa de 0,1 volt ela já muda bastante a sintonia vamos ver onde a gente vai conseguir a melhor sintonia mais ou menos por aqui aqui ela já começou a amplificar muito está vendo já está alterando o som e perde um pouco piora o sincronismo aqui e a imagem ela começa a ficar muito escura provavelmente o melhor é que a gente consegue sintonizar isso aqui dá para ver alguma coisinha na tela mas está sem sincronismo e sem se a gente não consegue ver a imagem direito vou ter que fazer o seguinte aqui provavelmente aqui nós devemos eu tenho que verificar vou ter que verificar isso que eu estava falando deixa eu desligar um pouquinho aqui vou ter que primeira coisa que eu vou fazer aqui vou verificar o detetor de vídeo que aparentemente não está ruim porque ele está ele aparece a imagem mas pode estar com alguma fuga alguma coisa mas pode ser algum capacitor de acoplamento de repente pode ser uma bobina bobina mal sintonizada não sei se a TV foi mexida ela foi tentada reparar conforme a gente viu antes tinha soldas aqui não sei se foi mexido em alguma bobina agora vou ter que explorar um pouco não tem um foco exato sem ser o próprio circuito de detector de repente até mesmo um amplificador ainda pode ser amplificador de frequência intermediária pode ter algum probleminha às vezes ele pode estar meio fora de sintonia que esses amplificadores aqui de frequência intermediária são todos sintonizados em uma frequência uma frequência 41 MHz sempre por volta de 41 MHz 45 MHz depende do circuito da televisão que é a frequência intermediária da televisão então todos esses circuitos eles tem uma sintonia pode ter um probleminha nessa sintonia num capacitor que ajuda a fazer sintonia então eu vou atacar primeiro onde não tem sintonia porque é menos provável a não ser que alguém tenha mexido não tem porque sair da sintonia é um pouco mais raro pode acontecer mas é um pouco mais raro eu vou começar primeiro pelo detector vou dar uma checada no detector de novo já verifiquei aparentemente estava bom dar uma verificada nos capacitores de acoplamento em algum resistor alguma coisinha assim quero ver como é que essa televisão faz se ela já liga direto o sinal do do detector para o CI ou se tem alguma coisa no meio do caminho se tem alguma bobina alguma coisa vou fazer essas verificações básicas e vamos ver a que ponto que eu vou conseguir chegar nessa televisão aqui eu espero que não seja esse CI porque esse CI é um pouco difícil mas vamos ver finalizando turma esse vídeo fica por aqui então feitas essas considerações em breve espero fazer a parte 2 espero que vocês tenham gostado do vídeo tem alguns itens novos coisas interessantes digam aí o que vocês acharam nos comentários que eu vou respondendo sempre que possível tá bom turma então